Difícil encontrar alguém que foi mais antilula do que eu. Eu fui criado dentro de uma família onde o antipetismo, ele nasceu antes do antipetismo. Nem existia antipetismo e minha família já odiava o PT. Eu não sei exatamente porquê, não sei o que aconteceu, mas foi uma coisa muito que veio de berço pra mim. E eu cresci com aquela raiva entranhada dentro de mim. E era uma certeza, uma convicção plena. E como toda convicção não embasada, a gente leva muito tempo pra conseguir destruir isso dentro da gente. E eu decidi me interar sobre esse que eu considerava bandido do Lula. Vou ver o que é essa palhaçada então. Só que isso foi muito recentemente. Eu comprei o discurso todo. Por quê? Porque era fácil comprar. Olha como é que era fácil, como é que era simples a gente encontrar o culpado pra situação estar uma bosta. Até a gente, de fato, repensar. E aí, quando a gente repensa, bate uma bad. Sabe quando você percebe assim, cara, tava totalmente errado desde o início. A bad que bate. E aí, você não pode ter o orgulho de querer se manter a todo custo contra aquela pessoa que você já viu que não é bem assim. E aí, vai um exercício de humildade. Você chegar e falar, eu errei. Eu errei, eu tava errado. Eu vou apagar tudo. Eu vou reconstruir a minha história em relação a esse assunto. Gente, isso é um... É dói. Mas dói... Dói no ego. Dói na vaidade. Dói na nossa inteligência. Dói na concepção que a gente tem de sabedoria que a gente achava que tinha. Dói da gente ter que dizer, eu fui burro, eu sou capaz de ser burro, eu sou capaz de ser uma topeira. Dói. Mas tem que doer, irmão. Porque você causou mais dor ainda. Música Obrigado.